QUATRO BRAÇOS! AAAAAAAA! Olá espectadores, briga e presente! E se liga, hoje estamos aqui com o Ben Tennyson, como de costume, então já vai deixando o seu likezão se você está curtindo essa série do Ben 10 aqui no GTA V. Se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos, beleza? Então vambora rapaziada, Ben Tennyson combinou aqui de dar um rolezinho hoje com o Kevin Levin, galera. Você gosta do Kevin? Você conhece o Kevin? Se você conhece, comenta aí embaixo, hashtag abóbora. Vambora, hashtag abóbora, hein galera, não se esqueça. Tá, deixa eu ver se o Kevin, eu acho que o Kevin já era pra estar por aqui, caramba, ele se atrasa galera, ele acaba se atrasando. O Kevin, ah, opa, e aí irmão? E aí cara, beleza? Beleza? Quanto tempo, cara, faz um tempão que a gente não se vê a sua voz, tá até um pouco estranha, deve ser até a puberdade, né? Ah, com certeza. Ele conta de gol, cara. Ah, então, Kevinzão, irmão, eu sei que você passa por dificuldades e tudo mais, os seus pais se abandonaram e etc, então hoje eu quis combinar de vir aqui pra gente fazer um negócio diferente, o que você acha? Sabe, seria da hora, viu? Ah, legal. Então, eu queria saber primeiro da sua realidade um pouco, como é que funciona, se você foi abandonado pelos seus pais e como é que funciona esse tipo de coisa. Porque a gente se conhece por alto e tal, tu praticava bullying comigo lá na escola, porque tu era mó vacilão, cara, papo reto. Mas, hoje eu tô disposto a deixar essas diferenças de lado, porque eu sei que a minha realidade foi um pouco diferente da sua, né? Querendo ou não, eu tive o apoio dos meus pais, do meu tio Ben, da minha família, e você sempre foi um menino sozinho, né? E isso acaba impactando muito na nossa personalidade. Olha, tá sendo bem difícil, eu tô vivendo muito mais na rua do que em qualquer outro lugar. Tem que pedir comida por aí, tá sendo difícil. Olha lá, se aquele cara ali me der dinheiro vai ser muito bom. Ei! Tá vendo, galera? O Kevin, ele... Coitado, ele... Ele não tem... Ele não sabe nem falar, cara. Ele fica tão... Tão emocionado... Que ele fica sem palavras sempre, tá ligado? Então, tipo assim, é emocionante realmente a história dele. E hoje eu tô aqui pra gente ajudar o Kevin Levin, nosso amigo, amigo do Ben 10, a conquistar o maior sonho dele. Mas não fala isso pra ele, galera, ó, quietinho, psh, 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 ele não pode descobrir ainda. Isso aí a gente vai... Ó, eu vou explanar. A gente vai dar um carro pro Kevin Levin, galera. Sim, ele é fissurado em carros, eu não sei se deu pra vocês perceberem. Ele não falou nada e tudo mais, mas eu vou perguntar pra ele sobre carros e vocês vão ver que ele é fissurado em carros, mano. Ele adora qualquer tipo de carro, ele adora motor, ele adora tudo. Então, mano, vocês vão ver. Então, ô, Kevin, é... Eu queria saber qual que é a... Vem, 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 vem. Oi. Olha que louco aquele carro ali. Ah, é, ué, é um sabreturbo, né? Ele tem um carro ali na laranja. É, maneiro, maneiro, maneiro. Queria ter um carro maneiro daquele. É, a gente tá aqui do lado do ferro velho, né? Às vezes a gente acha um carro bom e barato, porque eu também não tenho tanta grana pra gastar, né? Tá, olha só, aqui já tem, ó, aqui já tem um... Ah, tem um cachorro ali. Não se mexe, Kevin. Não se mexe, Kevin. Ai, caramba, eu vou me transformar. Quatro braços! Toma! Pronto, cão de guarda. Eu apaguei ele. Prontinho, Kevin. Olha só como eu sou agora, Kevin. Eu não acredito. Olha só, você virou quatro braços. É, eu tenho super poderes agora, meu cria. Só que... Eu nem me confiava, mas não sabia que era real. É, porque você me conhece desde... Tá de parabéns. Você me conhece desde antes daquele relógio, né? Mas o relógio que me dá esses poderes... Ah, 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 ah. Beleza, me transformei aqui no Ben de novo, porque o tempo, ele acaba um pouco rápido ainda, mas é que eu tenho que treinar um pouco com o Omnitrix. Olha só esse relógio que virado, cara. Olha, olha só. Ele é muito massa É muito legal Tô te falando Ah, eu acho que não, Kevin Eu acho que só tem um em todo o universo Que pena É, coitado, mas vem cá Tá, ali a gente tem um carro, aqui a gente tem outro Mas esse aqui é meio lata velha, né, Kevin É, ele tá bem conservado, Kevin Se você parar pra pensar Parece carro de colecionador Kevin, olha só aquilo ali, Kevin Esse carro aqui é o carro que eu encomendei pra você, mano O quê? É, é o carro que... Você comecei um carro pra mim? Aham, eu encomendei pra você, cara Não, eu não tô acreditando É sério, olha só Eu não tô acreditando Aham E ainda daqui fora, qual a minha cor favorita, minha cor favorita, minha cor favorita A minha também, olha só Minha bermuda, meu Omnitrix e tudo mais Quer dar uma volta nele, Kevin? Ah, claro Entra aí, então Tu que vai dirigir O carro é teu, ué O carro é teu, juiz aí Entra aí Não, não, não Tem 10 Eita E agora, a saída pra cá, né? É, pra onde a gente entrou Olha que irado Caramba É massinho Gostou, Kevin? Gente Vai pro sol ali, Kevin Direção hidráulica Nossa Tem túneis aqui? É, eu tô te falando, cara E o que é isso aqui, ó Olha só, tem até um ar-condicionadinho Brabo Legal Legal, Kevin Vamos dar uma volta agora, Kevin Eba O Kevin tá com o carro bolado Ai, Ladybug Ainda bem que você aceitou sair comigo hoje É, eu te chamei pra cá Porque, sinceramente Eu sempre fui apaixonado por você Eu sempre te achei a menina mais bonita da escola De toda a cidade E você, acima de tudo É uma super heroína Heroína Então Eu, já que eu sou um gato Eu queria te dar um beijinho Mas você sabe que eu tô com o Ben 10 Ah, mas ele é um vacilão Um bastinha Eu sempre gostei de você Só que você nunca me deu moral E aí o Ben 10 apareceu na minha vida Ai, meu Deus Então, mas no fundo, no fundo Você ainda me quer, Ladybug Me dá um beijinho Vai Ai, ai, ai Que isso Que que o Ben vai achar Ué, agora já era Você me beijou Ah, Kevin Eu não tô acreditando No que eu tô vendo Ela tá realmente beijando o Cat Noir, cara Ai, ai, ai Ben 10 Oi Olha Eu não quero me envolver com isso não, hein Esse assunto é seu E dela, viu Acho que é melhor ir embora Ah, tudo bem Então Nossa Que grosso Ah, vou ter que resolver isso com ela Então, você tem razão Ai, que droga Que droga, mano Pior é que ela tava beijando o Cat Noir Eu vi E não era só ele Era ela Ai, que droga Ei, Ladybug Olha só Eu vi essa palhaçada que você fez Beleza Ó Sem perdão Não tem perdão Pra esse tipo de coisa Eu tava ajudando meu amigo Kevin Levin E você fazendo uma bobeira dessa comigo Ai, não acredito que você viu Ele que veio com conversinha comigo Toma, Ladybug Por acaso eu sou jogador de Free Fire Ah Droga Fica aí sozinho então, idiota Tchau 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 Tchau